Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Jornal da Minha Avenida e este vídeo vai ser sobre... Nós vamos provar bolachas Aurel, temos aqui manteiga de amendoim, Aurel Golden, Aurel Normal, e Aurel Chocolate. Eu vou ser o primeiro a provar estas quatro, vou pôr uma venda e a produção vai pôr aqui várias bolachas. E este aqui é o chocolate. Estás com o contrário. Estás com o contrário. Estás com o contrário. Estás com o contrário. E esta, como é que se chama? Esta? Sim. Esta é também de chocolate? Não. Esta é a manteiga de amendoim. Esta é a Golden. Estás com o contrário. Enganei-me, na segunda é normal. Na primeira... Acertei. Tens-te mostrar. A segunda era a normal, mas também acertei, eu tive que fazer outra vez. A terceira era a manteiga de amendoim sabia muito mal, mas eu acertei. Por ultima corta era a aguda. Espera... Não foi. Gozem? Pronto, Vicente já vai lá pôr. Vai. A. Essa já está. B. Sim. Normal. Força, vai para a seguinte. A. 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 manteiga de amendoim mas faltou uma manteiga de amendoim como é que chamava-se a última? é de salgo-limão pronto posso tirar? vê lá qual é que tinha escrito que era a primeira? a primeira de todas disseste que era a golden disseste bem golden está certo a segunda era a original já não há resto para mostrar estava certa a terceira era a de manteiga de amendoim está certa e a quarta era a de chocolate ou brownie tu disseste que sabia-te a limão mas já devia ser da confusão de sabores que eu ia e aí 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 e aí